É o Lio Bruna Voz Lançando mais um Elite Lalaia, laia, 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 laia Novamente a sua amiga veio me avisar Que hoje você tá sozinha, doidinha pra dar Seus pais não vão dormir em casa, então eu vou brotar Pra aquele velho TBT a gente relembrar Pra começar eu vou chupar sua xereca Devagarinho fazendo tu se molhar Apaga a luz, a princesinha se revela Toda suada vem por cima escorregar Me escorrega na pica, rebola vai moça Desse jeito me excita, aumenta o meu tesão Faço tremer suas pernas, chupa o seu pulso e tal Sequência de linguada, não goza agora não Escolrega na pica, rebola vai moça Desse jeito me excita, aumenta o meu tesão Faço tremer suas pernas, chupa o seu pulso e tal Sequência de linguada, não goza agora não Chupando seu peito fazendo tu arrepiar Chupando sua buceta fazendo tu se molhar Eu sei que você gosta, por isso não vou parar Brotei na tua casa, na intenção de machucar Sua jota, de quatro na cama você é tão gostosa Me pedindo tapa no rabão, vou goza Gosto de você porque tu sempre brota Novamente a sua amiga veio me avisar Que hoje fosse pra sozinha, tu tinha pra dar Seus pais não vão dormir em casa e só eu vou brotar Pra aquele velho TBT a gente relembrar Pra começar eu vou chupar sua xereca Devagarinho fazendo tu se molhar Apaga a luz, a princesinha se revela Toda suada vem por cima escorregar Escorregar na pica, rebolava a emoção Desse jeito me excita, aumenta o meu tesão Faço tremer suas pernas, chupa o seu pulso e tal Sequência de linguada, não goza agora Não escorregar na pica, rebolava a emoção Desse jeito me excita, aumenta o meu tesão Faço tremer suas pernas, chupa o seu pulso e tal Sequência de linguada, não goza agora não Eu rather Kayla Eu falo até aman Eu nunca vou ver